e olha não dá para saber cara não dá para saber um salve hoje hoje é aniversário do casé né do grande casemito aí ó então hoje é aniversário também do casemito aí parabéns e o casetei amém amém manda um salve para mim cabeça de bola de golfe um salve o cabeça de bola de golfe